E o Goianês Esporte Clube acabou perdendo para o CRB, pela carta de 3x2, na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo foi realizado lá no estádio Julite Coutinho, lá no Rio de Janeiro, em Mesquita, na Grande Rio, metrópole do Rio de Janeiro. A gente tem os gols dessa partida, põe na tela pra gente aí a movimentação. Primeiro gol surgiu do CRB, aí o Lucão, o Lucão do break, soltou o porrete, golaço de fora da área, ele põe na caixa e acaba fazendo o gol que dá. Aí o Bruno Leite cruza para a chegada do Nugaia, empatar a partida, um para o Goianésia, um para a equipe do CRB. Na cabeçada, a bola vai sobrando na falha do Andrezinho, o Lucão sobra e rola para o Ximenes bater cruzado para fazer 2x1. Aí o chute e a bola desvia no Caio, o gol contra do zagueirão do Goianésia. Falta na área, o Bruno Leite bate, a bola sobra para o centroavante Romulo e o Caio faz o dele fazendo 3 para o CRB, 2 para o Goianésia. O Romulo ainda errou um pênalti, o Goianésia no primeiro tempo jogou muito bem, no segundo tempo com as mexidas, o técnico Luan, o time não se acertou e está desclassificado da Copa do Brasil.